Você faz falta, sinto o seu cheiro na nossa cama Quero o seu beijo, por que não volta? Não posso me machucar, vou te tirar do meu coração Não quero você, vou te esquecer, você me usou, já sofri demais Preciso entender, que não dá pra viver Sem o seu amor, eu não sou capaz O que vou fazer, minha vida é você Você faz falta, sinto o seu cheiro na nossa cama Quero o seu beijo, por que não volta? Diz que me ama Não posso me machucar, vou te tirar do meu coração Não quero você, vou te esquecer, você me usou, já sofri demais Preciso entender, não dá pra viver Sem o seu amor, eu não sou capaz O que vou fazer, minha vida é você O filé do Brasil Não posso me machucar, vou te tirar do meu coração Não quero você, vou te esquecer, você me usou, já sofri demais Preciso entender, que não dá pra viver Sem o seu amor, eu não sou capaz O que vou fazer, minha vida é você Não quero você, 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 minha vida é você